Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Béca Marais e no vídeo de hoje nós vamos testar um produto que eu comprei, fiz vídeo de comprinhas outro dia, que é esse rastreador aqui, pra colocar na coleira do TED e ficar rastreando ele. Se vai funcionar, não sei, então confere aí o vídeo. Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like, por favor, pessoal, ajuda o meu canal a crescer, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e olha quem que voltou, o TED, sim! E hoje a gente vai testar, então, o rastreador na coleira dele, tá? Pessoal, esse rastreador aqui eu comprei no AliExpress, tá? Custou bem baratinho, esse valor que tá aparecendo aqui na época que eu comprei, tá? Se vocês assistirem o vídeo, der certo, vocês quiserem comprar pra testar aí com o cachorro de vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? E também com os cupons de desconto, se eu tiver, pra você comprar com desconto esse rastreador aqui. Vamos lá, então! Primeira coisa, vamos analisar a embalagem, né? Como vocês podem ver, ele é bem simplesinho, eu comprei esse preto aqui, ó, mas tem outras cores lá pra você escolher, tá? E ele é um anti-loss, tá? Que é anti-perda, perca, não sei como que fala. A minha ideia é colocar isso daqui na coleirinha do TED, que eu já separei aqui, ó, pessoal. Isso tá aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar o vídeo vai ser isso, colocar aqui nessa coleirinha. O TED não pode ir pegando as coleiras dele. E a coleira do TED, pessoal, já tem aqui um daqueles identificadores, tá? Esse daqui é mais tecnológico, porque é por QR Code, então você não precisa ficar com o seu número de celular aqui aparecendo, tá? Mas eu quero uma coisa, assim, mais segura, então a gente vai testar esse rastreadorzinho aqui. Ó, então tá aqui a embalagenzinha dele, é bem simplesinha mesmo. Ele tá falando aqui que aceita em Android, que no caso é o meu, e também aceita no Apple, tá? Nos produtos da Apple. Vamos lá ver se funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma analisada aqui no manual. E depois, pelo que eu entendi, a gente tem que ler os QR Codes, então eu vou usar meu tablet, porque eu tô usando o celular pra gravar, tá? Mas é mais prático eu colocar isso num celular e ficar rastrando o seu cachorro com o celular, como a gente anda mais com o celular, né? Então tá, eu vou ler aqui esse QR Code, a primeira coisa de tudo aqui com vocês. QR Code vai ser mais complicado, né? Ele vai querer ler todos. Aqui, ó, já achou. Vamos lá. Download on App Store, download no Play Store. Vamos download no Play Store, aqui. Então esse é o aplicativozinho, iSearching. Vamos estar lá. Abre e aperta nessa lupinha aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. A gente vai adicionar nosso dispositivo. Sabe uma coisa que eu não entendi? Se isso daqui tem que carregar. Vou abrir aqui pra vocês verem como que ele é. Enquanto aquilo ali está lá, né? Eu não entendi se isso daqui tem que carregar. Como ele não veio carregador nenhum, eu acho que não precisa carregar, né? Veio uma argolinha dessas de chave pra gente colocar lá na coleira do TED. E ele, tá? Ah, tá, pessoal. Ele funciona com bateria, tá? Então a gente arranca aqui e a bateria começa a funcionar. Não sei se eu faço isso agora. Vou esperar. Vamos abrir o aplicativo primeiro? Porque eu costumo me afobar nas coisas e dá tudo errado. Permitir. Pronto, abriu aqui o aplicativo. Agora vai ser a hora, então, de tirar aqui o lacrezinho pra gente fazer ele ligar. Ai, pronto. Agora era pra ele ligar e a pilha começar a funcionar. Ele até deu uma abridinha aqui na hora que eu tirei. Apertei esse botão. Será que tá ligado? Não tá aparecendo luz nenhuma? Deixa eu apertado. Ah! Pitou. Ah, agora tá piscando. Vamos tentar adicionar aqui agora. Ah, achei, pessoal. Olha aqui. Vamos lá. Clique para conectar. Ah, já conectou. Bem fácil. Fácil. Clique para alarmar. Ó, tá tocando o alarme. Parar o alarme. Configurações. Desparar o alarme quando o Bluetooth for desligado. Não, porque senão vai deixar o TED louco, né? Já pensou? Selecione o toque. Olha, dá pra escolher o toque? Vamos ver. Ah, o toque que vai tocar aqui, né? Vou deixar esse aqui que é menos coisa. Do nosso tag. A gente pode colocar outro nome. Vou colocar aqui, TED. TED. G. P. S. O que vocês acharam do nome do nosso alarmezinho aqui? Então, voltar. E agora eu quero saber onde que eu faço pra ver as localizações dele. Ó, aqui, ó. Aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um negócio aqui de localização, mas aí vocês vão ver meu endereço, né? Vou dar uma borrada aqui, tá, pessoal? Mas tá aparecendo uma localização aqui que é onde realmente a gente tá. Então, significa que ele funciona, tá? A única questão aqui é que é uma localização tipo de mapa, tá, pessoal? Então, se você perder dentro da casa, tipo, perder num sítio, num lugar, ele vai dar, assim, a localização aproximada, tá? Não é uma localização tipo... Ó. Dei uma movimentada aqui, o negócio se move mesmo, pessoal. Ó, vocês estão vendo se mover? Eu tô movimentando ele com a mão, ó. E ele tá dando uma movimentadinha. Depois eu vou colocar no TED e a gente vai testar aqui dentro de casa, tá? Vou colocar aqui ele na coleira do TED, então. Pra gente ver como que fica, tá? Eu já fiz tudo que tava ali. Foi bem fácil até o... O modo de configurar, tá? Eu odeio esses trequinhos aqui de chaves. Tem uma coisa que é difícil pra mim, as habilidades manuais. É esse negocinho aqui de colocar chave. Eu nunca consigo. Ainda mais com unha. Ai, será que eu desliguei? Eu apertei aqui sem querer? Será que eu desliguei? Bom, ainda tá conectado ali. Aí. Agora a gente vai vir aqui. E eu vou colocar... Será que eu coloco aqui ou eu coloco assim? Acho que eu vou colocar assim. Pra não ficar muito comprido. Até colocar virado, assim. Pro botão ficar escondido, né? Então, basicamente... Nosso rastreador ficou desta forma aqui, ó. É. Vamos ver aqui como que fica. E aí. E aí. Ó. No TED ficou assim, pessoal. Um pouco grande, talvez. Talvez ele tente comer isso daqui. Talvez. Mas vamos ver. Aí. Pronto. Agora o negócio tá nele. E agora... Eu não sei se vocês vão conseguir perceber... Mas ele vai se movimentar. Esse daqui dá uma leve atualizada aqui, ó. Bom, pessoal. O uso número um que eu achei legal desse negócio... É que você consegue encontrar seu cachorro dentro de casa. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tô aqui dentro da minha casa. Tô aqui nesse corredor. E não tô achando o TED de jeito nenhum. Olha o que dá pra eu fazer. Eu consigo vir aqui no aplicativo, né? Se o TED estiver usando, lógico. Eu posso clicar aqui. Em alarmar. Então. Eu vou conseguir escutar um barulhinho. E basicamente... Eu consigo encontrar onde o TED está. E o TED também... Tadinho. Calma aí. Deixa eu parar. E o TED também fica super incomodado com o som. Então. É uma coisa, assim, de segurança. Não vou aconselhar que vocês fiquem usando isso dentro de casa. O TED tá tentando arrancar o negócio dele. TED. Filho. Mas funciona o negócio do alarme, tá? Aqui dentro de casa. Agora, o próximo teste que a gente vai fazer é saber até onde funciona aqui o GPS dele, tá? Como ele é conectado com o Bluetooth, então a minha dúvida é... Segundo as instruções, ele vai funcionar até 25 metros, tá? Eu não sei quanto que dá 25 metros. Vou pedir pro meu marido sair com o TED andando e vou ver até onde ele capta, aonde o TED tá. Então, pessoal, basicamente eu vou pegar o TED com a colera, vou sair andando aqui pela porta e vou deixar vocês aqui no GPS olhando pra mim pra ver até onde pega o sinal. Bom, acabei de analisar o primeiro teste que a gente fez. O GPS não, né, a localização não se movimentou, ou seja, ele não localizou o TED. Então, eu não sei o que aconteceu. Vou tentar fazer mais um teste e ver o que que acontece. Então, vamos lá. Ajuda dos universitários, o meu amor vai sair com o TED pra mim e eu vou ficar aqui olhando pra ver se dessa vez funciona. Talvez precise atualizar a página. Vai lá, amor. Realmente, pessoal, não sei o que que tá acontecendo. Não tá se movendo aqui o mapa. Ó, já deu o desligado. Volta, amor! Testei de tudo que é jeito e a parte do GPS realmente não funciona, tá? O que que acontece? Ele não se move no mapa, tá? Ele não mostra a localização. Ele até mostra a localização inicial onde foi conectado, né? No caso, você conectou no seu celular e na sua casa. Vai ficar travado ali. Eu já tentei fazer meu marido sair com o TED, já coloquei ali na frente e voltei. E realmente, ele não se movimenta no mapa. Então, eu acho que essa parte de GPS vai ficar faltando. Mas, achei uma coisinha legal, útil, assim, pra você fazer ele apitar dentro de casa. Realmente, ele apita, tá? Ó, vou até colocar aqui pra vocês, ó. Tá conectado aqui, tá? E aí, eu posso colocar ele pra apitar pelo meu celular, tá? Então, pra pôr em chave, pra pôr no seu cachorro. Se você quiser levar ele pra algum lugar, né? Algum sítio. Aí, você perdeu ele e quer fazer isso daqui apitar pra ver se você acha. Até mesmo, acho que se você morar num lugar muito grande, uma casa muito grande. E aí, você vira e mexe perto do seu cachorro. Pra gato, eu acho isso daqui super interessante. Porque gato realmente se enfia nos lugares, assim, que a gente não consegue encontrar mais. Então, você consegue fazer ele apitar com esse negocinho aqui, tá? Mas a parte do GPS, pessoal, vai ficar faltando. Realmente, você não consegue fazer ele se movimentar no mapa, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Foi testando esse GPS, né? Ou esse apito aqui pra você encontrar as coisas dentro de casa. O que vocês acharam? Vocês acham que isso daqui vale a pena pra colocar numa chave? Vale a pena pra encontrar, né? Fazer apitar e encontrar seu cachorro dentro de casa? Ou não? Ou, na verdade, devia funcionar o GPS? Eu acho que devia funcionar o GPS. Não gostei desse fato de não vir funcionando. Mas eu, provavelmente, vou tirar dessa coleira do TED e vou colocar alguma coisa aqui em casa que eu perco muito. Talvez o tablet ou até mesmo a chave que eu vivo perdendo. Porque eu sou uma pessoa muito esquecida. E deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve aqui no canal pra ver mais vídeos de teste como esse, tá? Um beijão. Até o próximo vídeo.